Falamos aqui da Rua 1º de Agosto, estamos em frente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para destacar uma informação importante, principalmente para as pessoas que já se inscreveram no programa Minha Casa é 10. Se você se inscreveu em 2020, você precisa fazer a atualização do cadastro. Essa atualização deve ser feita em todos os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. Você deve levar a seguinte documentação, CPF, RG, NIS, comprovante de residência, comprovante do terreno ou da casa, no nome da pessoa que fez o cadastro. Lembrando que essa atualização deve ser feita de 2 a 8 deste mês de agosto. Então, de 2 a 8 de agosto, estão sendo feitas atualizações de cadastro para as pessoas já cadastradas desde 2020. Se você fez o cadastro em 2020, é necessário fazer também a atualização agora. Algumas informações podem ter mudado e você precisa atualizar o seu cadastro junto aos Centros de Referência da Assistência Social mais próximo de sua residência. Julio Massilva com imagem de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré.